E depois do estrago causado pelos vândalos, o Palácio do Planalto conta os prejuízos. Foram tantas obras de artes destruídas que o valor histórico supera o valor material. A ação criminosa dos que atacaram o Palácio do Planalto em Brasília no domingo deixou perdas irreparáveis ao acervo cultural e institucional da nossa República. Os estragos ao patrimônio foram tão grandes que sensibilizaram esta funcionária que fazia a limpeza do local. Logo após o hall de entrada do Palácio do Planalto, existia a galeria com as fotos de todos os ex-presidentes, desde o Marechal Deodoro da Fonseca. O espaço ficou completamente destruído, com todas as fotografias retiradas da parede, jogadas no chão e os vidros quebrados. Também no térreo ficava a obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo. A pintura que reproduz a bandeira nacional, Asteada, foi encontrada boiando sobre a água. No segundo andar, quadros com pinturas e fotografias também foram vandalizados. O edifício do Palácio do Planalto, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurado em 21 de abril de 1960, foi duramente atacado. A portaria principal foi destruída e as vidraças estilhaçadas. O prédio havia passado por uma reforma geral entregue em 2010, ao custo de 111 milhões de reais. É inimaginável a gente ter um ataque a um símbolo de uma arquitetura como é o modernismo em Brasília, como são os palácios. Está sendo feito um levantamento de patrimônio, obras de arte, que eventualmente possam ter desaparecido. Os vidros que foram quebrados não serão substituídos por tapumes, serão colocados outros vidros. E em poucas horas nós queremos que tudo esteja pronto. A destruição chegou ao Salão Nobre do Palácio do Planalto, no terceiro andar. A obra As Mulatas, de Emiliano de Cavalcante, foi encontrada com sete rasgos. O quadro tem valor estimado em 8 milhões de reais e é uma das principais produções do artista. E o relógio de pêndulo do relogioeiro francês Baltazar Martineau ficou irreconhecível. A obra do século XVII era um exemplar único e foi presente da corte francesa para Dom João VI. De acordo com o Palácio do Planalto, a peça tem valor incalculável. A Universidade de Brasília, a FAU-NB, ela se colocou à disposição de ajudar nesse mapeamento de danos, ajudar em possíveis propostas de revalorização desse patrimônio. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, lamentou profundamente os atos ocorridos neste domingo e os danos causados ao patrimônio cultural brasileiro.